A gente não comeu frango. Eu vou pegar um táxi. Táxi, porra, velho. Madi, peraí. Escuta, nós juramos que nunca dormiríamos chateados um com o outro. Eu não estou indo dormir. Tudo bem, você não tomou duas cervejas com a comida. Oh, meu Deus, um casamento tão perfeito que eu poderia dar como certo por anos e de repente explode. Madi, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Para um homem confrontado com o perigo, duas respostas imediatamente vêm à mente. Vamos, tem uma imagem do tênis com as asas. Eu vou fugir. Daqui a pouco. Entediado? Então, prepare-se. Peraí, peraí. Não tem uma carinha. Bravo! Eu tenho que rir. Eu tenho que parar de me rir. Pode pensar que a gente está num filme de bebê? Esse assassino vai tirar você do sério. E aí? Todo mundo em bânico. E um vício de morta? Daqui a pouco. Não perca. Na sessão especial.